Juninho, vem acelerado, vem na frente, a bola é boa, Nemets na frente, pro Rian bateu, caçapa! Gol! Gol do Ouro, gol! Gol! Gol do Ouro, gol do Ouro, gol do Ouro! O jogo só acaba quando termina, João Rian empata o jogo! Nos agréscimos, depois de uma boa jogada do Juninho, o tapa da experiência do Alex Nemets, chega na frente o João Rian, bate cruzado de perna esquerda no canto esquerdo do Gabriel Leite na rede! Eeeeee!